Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen e hoje vamos desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa. Olha só, em se tratando de interpretação de textos, nós trabalhamos com diferentes gêneros textuais e hoje nós vamos conversar sobre três específicos, a tira, o cartoon e a charge. Bom, por que esses três em especial? Porque em comum eles trabalham a linguagem mista ou apenas a não verbal. Isso significa trabalhar com imagens, com desenhos e a escrita, combinando os dois, ou apenas as imagens. Mas, se eles têm isso em comum, afinal de contas, o que tem de diferença nesses três gêneros textuais? Olha só, a tira nada mais é do que uma pequena narrativa. Ela conta uma história, que vai ser mais ou menos entre dois até quatro quadrinhos. Até porque, se for mais quadrinhos, nós já estaremos tratando da história em quadrinhos, certo? Essa narrativa pode trabalhar apenas a linguagem não verbal, imagens, ou também a escrita. Olha só esse seguinte exemplo. Nós temos uma tirinha da turma da Mônica, que trabalha justamente a questão da linguagem não verbal. Mas, nós conseguimos entender o que está acontecendo. Olha só. A Mônica e o Cebolinha estão brincando com uma arminha de água, certo? Mas, de repente, olha o segundo quadrinho. Nós temos uma onomatopeia, o som que imita o trovão. E, já no último quadrinho, o que aconteceu? Cada um está na sua casa, porque está chovendo. Isso significa que tem uma sequência nas imagens, que vocês conseguem entender o que está acontecendo. Então, contou uma pequena história? É a tira. Vamos lá para o cartum? Olha só. Nada mais é do que trabalhar alguns acontecimentos num tempo e espaço específico, com temas atuais, mostrando uma forma mais engraçada esses temas do cotidiano. Se liga só neste exemplo. Nós temos ali apenas um quadro, que é a característica do cartum. Um homem que está em frente ao computador, só que, olha só, ele se cansou pelo jeito do que estava assistindo. Temos o som ali, a onomatopeia do ronco. Significa que o personagem está dormindo. E olha só a fala do cãozinho. YouTube somente substituiu a televisão. Qual é a graça? Está criticando que as pessoas trocaram o meio, a televisão, pelo computador. Mas o que passa à sua frente continua sem ter valor. Afinal de contas, acabou dormindo no meio do vídeo. O que não vai acontecer com vocês, não é mesmo? Afinal de contas, tem que prestar atenção na diferença desses gêneros. E para fechar, olha que interessante. A charge. A charge também trabalha apenas a ideia de um quadrado. Às vezes pode ser dividido em dois. Mas geralmente é um. O que a charge vai ter de diferente em relação ao cartoon? Além de apresentar uma situação, um tema, também com espaço e lugar, a charge traz um olhar crítico, quer chamar atenção sobre esse assunto. Quando publicada no jornal ou na revista, geralmente é sobre o mesmo assunto da matéria principal daquele dia. Justamente por isso a ideia da crítica. Veja só este exemplo que nós temos aqui. Temos a imagem de árvores cortadas, ao fundo da cidade grande, há um caminhão levando essa madeira e um pequeno galho ali que sobrou, nós temos dois passarinhos conversando. Pelo tamanho, percebemos que o pai, por exemplo, está dizendo É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para ganhar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Só que o passarinho fica pensando, tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Então, aqui é possível perceber o teor crítico. Não é apenas uma graça, mas sim chamar atenção para o desmatamento, que como as atitudes humanas estão influenciando o meio em que o ser vivo sobrevive. Então, olha só, vamos recapitular? A tira, o cartoon e a charge trabalham com a linguagem mista ou apenas não verbal. As suas diferenças estão. A tira, ela vai trabalhar com a ideia da história, uma narrativa. Já o cartoon, ele vai trabalhar graças sobre temas da atualidade. E a charge vai trazer o seu teor crítico, chamar atenção sobre um assunto do momento. Tranquilo, não é mesmo? Então aproveita e faça os exercícios aqui na Super Ensino. Qualquer dúvida, é só dar o play novamente. Até a próxima!